A residência multiprofissional foi uma experiência muito interessante porque é muito nova para todos nós. Reúne a área de psicologia, nutrição e enfermagem. Já as residências clássicas, médicas e de enfermagem, mais hospitalares no seu desenvolvimento, são residências que a gente já ganhou um certo, eu diria até um bom ano normal. Receber os novos residências é uma alegria e também uma contribuição muito grande para o nosso sistema público de saúde. Porque eles vão integrar equipes, eles vão se somar aos staffs dos diversos serviços, vão aprender e vão contribuir para o fortalecimento do SUS. Esse é um desafio, fazer um programa articulado com o sistema público de saúde, onde todos ganham, todos aprendem e nós também preparamos profissionais especializados para uma carreira profissional. Quando foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social? E é pérdice. Juntou todos aqueles institutos num só. Isso é uma evolução. Juntou todos os institutos num só. 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 Obrigado.